Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio aqui no ART Justo. E hoje o nosso convidado especial será a Lei 9.507, que trata sobre o habeas data. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com seus melhores amigos e ativar o sininho. Vamos lá, galera! Lei 9.507, regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do habeas data. Artigo 1º, vetado. Parágrafo único, considera-se de caráter público todo o registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações. Artigo 2º, o requerimento será apresentado ao órgão ou entidade depositária do registro ou banco de dados e será deferido ou indeferido no prazo de 48 horas. Parágrafo único, a decisão será comunicada ao requerente em 24 horas. Artigo 3º, ao deferir o pedido, o depositário do registro ou do banco de dados marcará dia e hora para que o requerente tome conhecimento das informações. Parágrafo único, vetado. Artigo 4º, constatada a inexatidão de qualquer dado a seu respeito, o interessado, em petição acompanhada de documentos comprobatórios, poderá requerer sua retificação. Parágrafo 1º, feita a retificação e no máximo 10 dias, após a entrada do requerimento, a entidade ou órgão depositário do registro da informação dará ciência ao interessado. Parágrafo 2º, ainda que não se constate a inexatidão do dado, seu interessado apresentar explicação ou contestação sobre o mesmo, justificando possível pendência sobre o fato e objeto do dado, tal explicação será anotada no cadastro do interessado. Parágrafo 5º, vetado. Parágrafo 6º, vetado. Parágrafo 7º, conceder-se-á a habeas data. Parágrafo 1º, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa da impetrante, constantes do registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Parágrafo 2º, para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Parágrafo 3º, para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Parágrafo 8º, a petição inicial que deverá preencher os requisitos dos artigos 282 a 285 do Código de Processo Civil. Galera, aqui leiam-se os artigos 319 a 320 do novo Código de Processo Civil. Beleza? Vamos continuar. Será apresentada em duas vias e os documentos que instruírem a primeira serão reproduzidos por cópia na segunda. Parágrafo único, a petição inicial deverá ser instruída com prova, inciso 1, da recusa ao acesso às informações ou do decurso de mais de 10 dias sem decisão, inciso 2, da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão, ou, inciso 3, da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o parágrafo 2º do artigo 4º ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão. Artigo 9º, ao despachar inicial, o juiz ordenará que se notifique o coautor do conteúdo da petição, entregando-lhe a segunda via apresentada pelo impetrante, com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações que julgar necessárias. Artigo 10º, a inicial será desde logo indeferida, quando não for caso de habeas data, ou, se lhe faltar algum dos requisitos previstos nesta lei. Parágrafo único. Do despacho do indeferimento, caberá recurso previsto no artigo 15. Artigo 11. Feita a notificação, o serventuário, em cujo cartório ocorra o feito, juntará aos autos cópia autêntica do ofício endereçado ao coautor, bem como a prova de sua entrega a este ou da recusa, seja de recebê-lo, seja de dar recibo. Artigo 12. Fim do prazo a que se refere o artigo 9º, e ouvido o representante do Ministério Público dentro de cinco dias, os autos serão conclusos ao juiz para a decisão a ser proferida em cinco dias. Artigo 13. Na decisão, se julgar procedente o pedido, o juiz marcará data e horário para que o coautor, inciso 1, apresente ao impetrante as informações a seu respeito, constantes de registro ou bancos de dados, ou bancos de dados, ou, inciso 2, apresente em juízo a prova da retificação ou da anotação feita nos assentamentos do impetrante. Artigo 14. A decisão será comunicada ao coautor, por correio, com aviso de recebimento, ou por telegrama, radiograma ou telefonema, conforme o requerer ou impetrante. Parágrafo único. Os originais, no caso de transmissão telegráfica, radiofônica ou telefônica, deverão ser apresentados à agência expedidora, com a firma do juiz devidamente reconhecida. Artigo 15. Da sentença que conceder ou negar o habeas data, cabe apelação. Parágrafo único. Quando a sentença conceder o habeas data, o recurso terá efeito meramente devolutivo. Artigo 16. Quando o habeas data for concedido e o presidente do tribunal ao qual competir o conhecimento do recurso ordenar ao juiz a suspensão da execução da sentença, desse seu ato caberá agravo para o tribunal a que presida. Artigo 17. Nos casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos demais tribunais, caberá ao relator a instrução do processo. Artigo 18. O pedido de habeas data poderá ser renovado se a decisão denegatória não lhe houver apreciado mérito. Artigo 19. Os processos de habeas data terão prioridade sobre todos os atos judiciais, exceto o habeas corpus e o mandado de segurança, na instância superior. Deverão ser levados a julgamento na primeira sessão que se seguir a data em que, feita a distribuição, forem conclusos ao relator. Parágrafo único. O prazo para conclusão não poderá exceder a 24 horas a contar da distribuição. Artigo 20. O julgamento do habeas data compete, originariamente, a linha A, ao Supremo Tribunal Federal, contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. A linha B, ao Superior Tribunal de Justiça, contra atos de ministro de Estado ou de próprio tribunal. A linha C, aos Tribunais Regionais Federais, contra atos do próprio tribunal ou de juiz federal. A linha D, a juiz federal, contra atos de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. A linha E, a tribunais estaduais, segundo o disposto na Constituição do Estado. A linha F, a juiz estadual, nos demais casos. Inciso 2, em grau de recurso. A linha A, ao Supremo Tribunal Federal, quando a decisão denegatória foi proferida em única instância pelos tribunais superiores. A linha B, ao Superior Tribunal de Justiça, quando a decisão foi proferida em única instância pelos tribunais regionais federais. A linha C, aos Tribunais Regionais Federais, quando a decisão foi proferida por juiz federal. A linha D, aos tribunais estaduais e ao do Distrito Federal e territórios, conforme dispuserem a respectiva Constituição e a lei que organizar a Justiça do Distrito Federal. Inciso 3, mediante recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, nos casos previstos na Constituição. Artigo 21, são gratuitos o procedimento administrativo para acesso a informações e retificação de dados e para anotação de justificação, bem como ação de habeas data. Artigo 22, essa linha entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 23, revogam-se as exposições em contrário. Galera, é isso aí, se você chegou até aqui, meus parabéns, meta cumprida. Galera, se vocês curtiram esse episódio, deixe o seu like. Se tiver algum comentário, deixe aí embaixo, mande o direct para a gente nas nossas plataformas. E é isso aí, galera. Bons estudos, um forte abraço e força aí. Tchau!